Ele vai mudar os rumos do país, ele vai mudar os rumos da política econômica, ele vai arrochar para garantir o tal do superávit primário. E o que é o superávit primário? Aquilo que se arrecada mais, seja no município, no estado, na União, isso ser destinado àquela reserva para dar garantia aos credores internacionais, para eles não fazer com que as agências de risco venham desqualificar o país e com isso prejudicar as relações comerciais e as relações econômicas com os outros países. A dívida pública do Brasil é de mais de 3 bilhões de reais. Em 2015, 500 bilhões de reais foram destinados ao pagamento dos juros dessa dívida, uma dívida que o povo não fez. Uma criança que está nascendo, já nasce devendo, que é o que cabe a ela nessa dívida pública que se cresce feito uma bola de neve. Isso tem que ser enfrentado politicamente. Alguém que enfrenta o governo que tivesse força, coragem, e essa franja de força não é ter maioria no Congresso. A Dilma teve maioria durante muito tempo. Mas a que preço, a que custo? Ao preço do fisiologismo, do clientelismo, da promiscuidade entre os poderes? Não é isso que a gente quer no governo? Que vem para mudar a sociedade, para mudar a força, para mudar a sociedade. Tem que renegostar essa dívida. Não pode repassar tanto dinheiro que o povo paga com suor e lágrima, pagando os seus impostos. Não tem dinheiro para comprar remédio para as doenças da casa. Não tem dinheiro para pagar suas condições básicas de existência. e é obrigada a pagar imposto em cima de imposto, tal do imposto de consumo. Tudo que se consome é um imposto indireto, que é igual ao percentual que é cobrado para o trabalhador, para o desempregado, para o aposentado e para o poderoso que toma um próprio dado, o mesmo próprio dado que um outro trabalhador, um outro cidadão tome. O mesmo imposto é igual para eles. Isso é o chamado imposto regressivo. Que quem paga mais, proporciona e paga menos. Quem tem menos, paga mais, proporciona e paga menos. Então, isso tem que ser enfrentado, mas isso só pode ser enfrentado por força política. E força política não é só no plano institucional, é força política na sociedade, é aliança com o povo.